Hey Panda, sempre vídeo é mais vídeo e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui junto com a Fernanda Oi galera, eu sou a Fernanda E estamos nesse jogo que é Color Crazy, se eu não me engano, e já começou aqui E no caso tem que ir pra cor que tá falando, e eu acho que é essa Morri Morri, era cor do meu lado gente Nossa, todo mundo morreu de uma vez só Nossa, mas gente, acho que já deu de entender E se vocês gostam da Fernanda aqui no canal, que acho que é o primeiro vídeo que vocês devem estar vendo assim Tipo, pessoas novas devem estar conhecendo a Fernanda E né, tipo assim, e já começou de novo, socorro Eu vou ficar, hein miga, quando tu tá na dúvida entre duas cores do lado, tu fica Epa, epi Conseguiu? Eu nem sei mais quem é você Ai pode repetir cor, que no caso repetiu Ai, tá me empurrando, eu quase morri Arran, porra menina É a mesma cor de novo, nossa Uhul Tá fácil Fácil, daí vai lá, ela morre Tá Mesma cor Não é, é diferente aqui miga, corre Corre Eita, mãe Nem vi Não mudou pra minha cor, mudou só agora Nossa E gente, se vocês gostam de Roblox aqui no canal, não se esquece do seu like Likezinho Like pandástico Comigo, né? Yeah Posso entrar, posso entrar cantar a musiquinha? Tenta, vai Like Likezinho Like É pandástico Acho que foi errado É pandástico E é likezineu Neo Porque, não sei Like Likezineu Like pandástico Zineu Fazer like, pelo menos E vamos ver ali Passa no meu canal, galera Eu tô triste Ela vai ser melhor que eu A canal dela é Felina.649 Vai tá aí na descrição Outra vez nos cards que eu vou ensinar ela por card É Eu não sei por card Eu ainda vou ensinar essa menina Multi Eu vou ensinar você por card E Acho que vai Opa Tá bom Deu multiple wins E aqui não dá tempo nem de pausar o vídeo Porque, né? Aqui, achei Tem três tipos de roxo, amiga Morri Eu tô aqui ainda Acho que é esse Nossa, véi Olha na dúvida É muito difícil Nossa, deu uma bugada Não tá voando assim Não é tão difícil É só você conhecer as cores Gente, o link do mapa Vai tá aí na descrição E é um jogo que eu recomendo Só não se estresse Que nem a Fernanda Cadê você? E os clientes me ajudem Ajudem a chegar sem fãs No musical.me Não, tipo Tipo a menina lá Já divulga o music Eu acho que é esse Eu vou morrer Nossa Passa no music Então é Natasha também Porque é muito legal Ela posta vários vídeos no music Então Gente Entrem no grupo do WhatsApp Que lá Eu aviso quando eu vou gravar Que no caso eu não avisei Ai que burra Eu tô boiando aqui Tem três meninas Eu e mais duas Você E mais duas Vai perder Ah Conseguiu Ai Jesus Jesus Ai que cor que é essa Deus Que cor que é essa Ai Caí Ai Estava do seu lado É que eu fui me ajeitar E caí Mas gente Eu vou esperar a próxima partida E eu já volto Com vocês Começou Ai preto 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 Uh Tá dando preto Yuppie Yuppie Preto Preto de novo Acho que sim Acho que é Não mudou Uh Preto Adoro preto Eu não Preto Cinza Ai meu Deus Cinza escura Do tempo Hippie Fernanda Turquesa Ok É turquesa É um turquesa escuro Não é porque não Cinza Eu tenho essa cor de lápis de cor Eu também tenho Eita Não era esse No winner Você morreu Não teve ninguém Nenhou Mas pra próxima partida Que é muito rápido A gente Aparece o jogo Né Não deu tempo nem de respirar Ó aqui a Fernanda E gente Se vocês quiserem Adicionar Adicionar Nós Né Só que Tem que falar Quem você é Porque A gente não sai Adicionando Qualquer um Meu truque É ficar na cabeça Dos outros Caceio Dá cagada Gente Dá cagada Gente Laranja Ai meu Deus Ai Fernanda Mas tem que treinar No início é assim É amarelo de novo Eu acho Hippie Fernanda Novamente Né Comentem aí Hippie Fernanda Que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa Fernanda? Verde Verde Onde é que tava? Não tinha Não tinha Que eu vi Não tinha essa cor Não tinha Não tinha nenhum bloco Não tinha essa cor Eu olhei aqui de cima Jogo roubão Jogo roubão É Ele não tinha Uma cor Eu vi Tô de prova Eu quero conseguir O robux Eu vou ganhar Esse sorteio Gente E gente Eu tô sabendo Do sorteio É Passa aí no vídeo Pra vocês Ganharem robux É O vídeo Que tá escrito Tem chance De você ganhar É O vídeo Que tá escrito 300 Ah não Me empurraram Me empurraram Não vale Eu sou barulha Vamos espiar A Fernanda Quem é a Fernanda? Aquela ali Quase Eu vi Cuidado Verde 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 Isso Uh Yuppie Tá sobrevivendo Não Eu só Morri Ah gente Que deve conhecer Gente Que deve conhecer A gente Né Porque Tão me pedindo Convite Tão me pedindo Amizade Eu não aceito Matar de Bruna Ai meu Deus Eu corro My please Não Começou Que cor que é Amarelo Que Ai meu Deus Socorro Socorro Vem geral Pra cá Mas só tinha um amarelo Preto 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 Só tem dois pretos Velho Dois Preto Morreu É preto Oh menina Para de me empurrar Socorro E vocês são Gente eu gosto de cartacal Gente vocês são Team Fernanda Ou Team Panda Ah Team Fernanda Team Panda Team Fernanda Team Fernanda Eu tenho que ganhar Eu não ganhei Uma ainda Tá difícil A minha cor Falou de ter turquesa Amarelinho Só pequeno Só tem duas Não só tem eu e a menina Azul A menina vai morrer Ah ela veio pra cá Filha da mãe Filha da mãe E do pai Tô espiando vocês Segue ela também Ela tem Segue ela Né Roxo 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 Eu acho que é esse Ela vai morrer Não morrer Que cor Que cor Que cor Yellow Yellow Laranja 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 É amarelo Amarelo Desculpa Amarelo Forte Múltiplo winner Su Ganhei Fecha amarelo Abóbora Amarelo Abóbora Primeira vitória De na fecha Panda E gente Nós vamos Amarelo Dourado Vamos para a última partida E eu já volto com vocês Voltamos Ai socorro Socorro Eu fui coisar o gravador Aqui Quase que eu morri Eu tô tinhada Yupi Que cor Que cor Esse verde Acho que eu tenho Em cima da cor já Já Morrer Nossa que cagada Cadê 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 Roxo Acho que é esse Miga Sai daí Quase Que que é isso Verdinho 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 Eu acho que é esse Sério Se não for Eu vou ficar chateada Eita Yupi Fernanda Comecei Comecei Amarelo Ai tô com medo Yupi Yupi Cuidado Ganhando Vermelho Do lado Do teu Do teu Do teu lado Isso 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 Ah menino Sai da minha cabeça Roxo Esse roxo aqui Viga Não é mais escuro É mais escuro Aquele ali Não 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 vi Chateada Mas gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Fantástico Passa lá no Fernando Fernanda Que vai estar na descrição Me sigam nas redes sociais Alguma coisa Me ajuda a chegar A 50 inscritos Me ajuda a chegar A 50 inscritos Galera Por favor Me ajuda É isso E Bye Um beijão A todos Bye Tchau 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 Tchau